Estão aquecendo as meninas coloradas aqui, a nossa direita, pessoal. Hoje é um dia que está aqui no estado, quando atrapalhou os colegas que estão aqui trabalhando, então o espaço aqui é um espaço um pouquinho curto. Curto de... O trabalho é um pouco curto aqui, o espaço é pequeno, então a gente está se virando como a gente pode aqui, tá, pessoal? Então vocês não reparem, de repente eu vou ter que me deslocar para algum ponto, tirar alguma foto, alguma coisa, eu não vou ficar muito fixo. Então, com as minhas meninas fazendo um time bem forte fisicamente, primeira vez que a gente vem um pouco mais próximo, o time adulto das gurias coloradas. 2x2, Liverpool e Manchester City, campeonato inglês. Vocês têm aqui sempre atualizado o placar. Desculpa, só estou aí com essa alergia, é que tem muitas árvores aqui, muito bonito o local. Às vezes me faz mal, um pouco a primavera, vocês não reparem, um pouco a gente está. 1x1, Bayern, não, Bayern 1 e Frankfurt 2, campeonato alemão. Estou no Sesc, Cristiano, novamente, estamos aqui no Sesc da Protássia. Opa, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Sesc da Protássia. Estava a arbitragem também fazendo o seu aquecimento. A bandeira é a nossa conhecida aqui, acho que é de um outro jogo que eu vim aqui. O Platão se aquecendo o trio da arbitragem da partida das 15 horas que nós vamos acompanhar aqui. Não, aqui não está chovendo não, Cristiano, está o tempo muito bom aqui em Porto Alegre. Isso que choveu de manhã, né? Eu não estava dormindo, cheguei um pouco tarde ontem. Ah, em São Paulo, muita chuva. Isso que choveu de manhã aqui, eu não observei. Um time forte fisicamente, um time experimentado aí de competições nacionais, internacional feminino aí. Fez uma excelente campanha, né? Perdeu para a vice-campeã brasileira, o Palmeiras, também um time muito forte. Então, o Inter vem como favorito aí para esse campeonato gaúcho. O Elite é o Elite de Santo Ângelo mesmo, confirmei com os colegas aqui. É o grande Elite aí, que agora está também no futebol feminino. Eu nem sei se o Elite deve estar na terceira divisão do campeonato gaúcho, né? Chegando as torcidas aqui no está... Oh, tudo bom, minha amiga? Aqui no estádio do SESC da Protagem. Aqui. As torcidas coloradas aqui. Os torcedores... Colorados. Aqui no SESC da Protagem. Olha. Olha. Aqui o aquecimento. Que bom que as torcidas estão voltando aos estádios, né, pessoal? Isso é bonito a gente ver o torcedor. É até para as próprias meninas que estão dentro de campo, é importante a presença do público, né? Jogar com o público, porque a coisa é ruim jogar... A mesma coisa um cantor fazer um show sem público, um artista de teatro fazer peças sem plateia, né? Então, imagina quem joga futebol sem o grito da torcida, é ruim. Então, graças a Deus, a pandemia já está sendo controlada e os torcedores estão voltando aos estádios. Hoje também tem Raulão do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogo aqui em Porto Alegre, lá na Arena. E o Inter jogou ontem, enquanto o Atlético Mineiro, infelizmente, perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0. Depois nós vamos até comentar isso à noite, né? Vamos ver quem que entrou aqui. Ah, é o Cristiano que está comentando. Paulo, você vai fazer a live sobre a dupla... Não, hoje à noite eu vou fazer a live pelo canal do YouTube, tá, Cristiano? Aí tu entra lá no TV, Jornal Negritude, aí tu me acha lá no... Eu vou fazer a live hoje no canal do YouTube. Ontem eu não fiz, né? Como está os Masters da Dupla Granal Legendas Esportes? Está passando os jogos agora. Não sei como está o Inter. Também não estou acompanhando. Parece que o Inter ganhou do Goiás, eu acho que foi. Eu não estou acompanhando esse campeonato máximo. Estão pensando, não tenho acompanhado. Vamos ver aqui. Estão as meninas no aquecimento. Algumas gurias que a gente já viu no sub-18. Aqui está agregando o time principal. Tem algumas meninas que a gente já conhece aí do Internacional. Interessante o aquecimento aqui. Aqui vocês vêem tudo, pessoal. O pré-jogo. Aqui fizemos um trabalho diferenciado. Não temos visto o adversário, então, o Elite. Oh, nosso amigo ali. Jogando a emissora do rádio, hein? Deixa eu ver ali que eu tenho que ver um negócio. Deixa eu ver.